Oferta por Gabigol balança os bastidores do Corinthians. E amanhã é outro dia, é o que o Veríssimo está dizendo após a derrota do Timão no Derby. Hoje não temos outra escolha, temos Flamengo, temos Botafogo em casa e depois duas semanas descansando para enfrentar o Cuiabá lá na Arena Pantanal e depois na sequência a Neoquímica Arena contra o Juventude já nos encaminhando para a reta final. Inclusive já saiu o sorteio da Libertadores semifinais, olha aí, mais um jogaço. Santos vs Corinthians e Grêmio vs Colom. O detalhe do Flamengo que está pegando é que o time dele está ameaçado de rebaixamento e uma vitória do Timão aí pode colocar o Flamengo numa situação ainda pior. Mas bora fazer o nosso negócio, o nosso dever de casa, se bem que a gente vai jogar lá no Maraca de novo. A gente está com o time nesse esquema e bora enfrentar o rubro negro. Tá mandando a série e tá curtindo com vontade e chega esmurrando o botão do like. Se inscreve aqui se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e caso queira virar membro e entrar para o nosso grupo secreto no WhatsApp, onde eu estou também, cara. É só clicar aí em seja membro. Vamos lá para o jogo. Mais uma vez encarando o Flamengo aqui no Maraca. Bola rolando, a gente eliminou eles no último episódio aí nas quartas de final da Liberta. Pedroca que vai bater o escanteio. Entendi nada. Vem bola pelo alto, Veríssimo tira. Sobra a do Timão e o Roberto. Só está ele, cara. Vamos esperar, vamos esperar. Vem mais, vem mais time. Volta a jogada. Nossa, voltou errado. Deu de presente. Aí o carrinho providencial do Veríssimo. Lázaro toca ali. Marinho tentou no Vitinho. Tem dois em cima. João Vitor ficou na saudade. Olha a chance para o Pedro. Brincou o Vitinho. Limpou a jogada ali de maldade. Fuzilou o João Paulo. Defende. Olha só o rolinho que ele deu para cima do Veríssimo. Cara, toma. Ah, não. Ele não deu, não. Ele tentou chutar e deu sorte no lance. Tem bola na área. Brigou ali para a tricca de Paula. Rodinei na sobra, Arão. Rolou para o Lázaro. Vai pintar para o chute. Chegou dois do Timão para tomar. Roger Guedes não. Não, não, velho. Para, velho. Para de sair jogando assim. Vitinho toca no Pedro. João Paulo de novo. Pedro desarmado pelo João Vitor. Toca o Corinthians. Vem de contra-ataque. Patrick já viu o Gabi. Botou nele. Vamos, Roger Guedes. Domina e toca. Devolveu. No Arrasca apareceu o bolão para o Gabi. Gol. Explode no travessão. Que inteligência do Arrascaeta para deixar o Gabi na cara do gol. Olha só. O tapa que ele deu, mano. Na medida. Para chegar fuzilando. Impressionante. Enfiada de bola no Pedro. Chegou batendo com risco de gol. Que vai terminando o jogo no primeiro tempo, aliás. Tem boa bola aí com o Guga. Vamos dominar e clarear ela no meio para o Michael. Patrick já aparece e já dá opção. A bola é boa. Aí o Gabi. Aí o Gabi dá espaço. O que ele manda para o gol. Espalma. O goleirão do Corinthians. Do Flamengo, aliás. É bola com o Arrascaeta. Vai todo mundo para a área. O Uruguai levanta na cabeça do Patrick. Sobrou. Tira a defesa. Arana mata na caixa. Vem para bater. Tentou. Tapa ali. Ela sobra com o Santos. A verdade é que o Roger Guedes está certo até piscante. Mas não está bem, cara. Vamos meter o Claudinho para jogar ali. O Claudinho brigando por uma vaga de titular. E o Roberto. Vamos dar o lugar para o Brenner também. Mais um lutando, né? Arrascaeta segue em campo. O William fica no banco por enquanto. Trabalha a jogada aí para o João Vitor. Já tem o Arana. Dele para o Patrick de Paula. Apareceu o Gabi. Vem buscar o jogo. Está passando o Arrasca. A bola é no Brenner. É no Brenner que vai sair esse gol. Santos defende a queima-roupa. Não se perde um gol desse, Brenner. A inversão com o Guga. O Corinthians está achando espaço na segunda etapa. Parece que o time do Flamengo cansou. Bola no Arrascaeta. Nossa, mano. Everton Ribeiro vai disputando. Vamos fazer a falta se não der. Aqui o Marinho. Rolou no Vitinho. Dois marcando. Está de boa com o Corinthians. Vamos sair de contra-ataque. Esticar essa bola. Inversão topzera do Brenner para o Arrascaeta. Está de sacanagem, Konami. Está de sacanagem. Que dia que o Arrascaeta vai dominar uma bola assim. Para, né, velho. É o Arrasca. Vem bola aí para o Timão de novo. Michael. Vai passando o Brenner sozinho. Solitário nessa ponta direita. Ele recebe em cara o Gustavo Henrique. Passou. E passou da bola também, mano. Ah, Konami está de sacanagem. A Arrascaeta joga demais, vocês estão ligados. Mas é hora de colocar o Vina, né. Você está piscante. O Brenner não deu certo ali. Vamos meter o William, cara. O Brenner realmente não se encontrou ainda com a camisa do Corinthians. O Michael já cobra no Veríssimo. Tem bola no Guga. Teve falta ali. Seguiu vantagem para o Timão. Aqui o Gabi. Abriu no Arana. Encosta o Claudinho. É bola para ele. Domi. Ah, o Claudinho. O Juizão deu falta. Deu vantagem. Seguiu. O Corinthians ficou com ela. Aí o Claudinho recebe. Rodrigo caiu marcando. A Arana mais atrás. Marinho em cima dele. Volta a jogada. Patrick de Paula. Michael doidinho para finalizar. Mas não está tendo espaço. Aí sim. Jogada. Dança. Gol do Corinthians. Coloca o Vina que ele resolve. Contra o Flamengo é sempre assim. Põe o Vina. Ele decide. Ele faz o gol aos 40 do segundo tempo no Maraca. Para afundar o Flamengo e calar a torcida nesse instante. O Corinthians se mantém na liderança. E o Flamengo vê o fantasma da Série B aparecendo. Agora recua um pouco. Acerta. O Flamengo vai vir ainda mais para o ataque. A gente vai tentar aproveitar uma bola de bobeira. Michael limpou ela para o Guga. Na fogueira com o Guga. Veríssimo chega no pé de ferro. Valeu ali. Está no meio campo. Matheus França. Everton. Olha o Sola limpando. E o Flamengo. Para a linha de fundo. Passou isso aqui da trave. Domina o Willian. A gente vai ter o último ataque. Quem é que vem, mano? Tem passagem. O Willian segurou. Valeu demais. Está no Guga. Linha de fundo ainda. O Willian passando. O René marcando. Vamos achar espaço. Colou ela para o Michael. Vai preparar o canhão. Deu no Gab. Do Gab para o Willian. Domina a marcação do Flamengo. Tira. E acaba o jogo. Mais uma vez. Um a zero contra ele. Só que dessa vez do Brasileiro. E repetindo o gol do Vina. O Corinthians comemora e muito. Secando o Palmeiras. Mas eles golearam. 4 a 0. O Galo Mineiro. Que isso, velho. A nossa grande sorte. Que o Winter tropeça. Empata aí em casa. No Beira Rio com o América. Então deles. A gente abre quatro pontos. Mas do Palmeiras. Seguem os dois. Roger Guedes. Seta para baixo. Vamos começar com o Claudinho naquela ponta. E o Willian agora seta para cima. Cara. Eu vou enfiar ele no lugar do Maicon. Vamos fazer assim. O Maicon vai sair ali. Vamos testar o Willian. Para jogar um pouco mais recuado. Ele tem qualidade. Mas só dá 65 de over. Mas o Cantillo está em uma fase. Que meu amigo. É melhor deixar ele no banco. Não. Mas o cara está seta para cima. Vamos pôr ele de novo. Difícil escolher. Mas esse é o time para encarar o fogão. Vamos que vamos cara. Nel Kimi Karena. O timeão preparado ali. Bola rolando contra o Botafogo. Tá Belinha. Olha o Riquelme. O fogão chegou. Bateu. João Vitor trava. E o Guga. Não evita a saída. Aí vem bola curta. Não. Meteu na área. Tirou a defesa. Olha onde está o Gabigol para buscar essa jogada. A gente volta com ele para ajudar nessas bolas aéreas. Mas ele vem rapidinho para o ataque. Aqui o Yuri Alberto. Tem espaço. Solta a pancada. Experimenta. Descantei. Vamos bater ela. Venenosa. Arrasca. Vem no foguete. Escorou. Voltou. Claudinho. Tenta. O goleiro chega. Vitor Sá. Bota a velocidade. Aí cruzamento fechado. Tira a defesa. Se manda para o contra-ataque. Yuri Alberto já viu a rascaeta. Deixou ela no corta-luz para o Gabi. Protege. Toca. Yuri Alberto. O Guga. Quem passa ali na direita. Ninguém chegou fechando. O Guga segue nela. Sofre a falta. Segue de vantagem também. Rolou. Outra falta nele. Duas na sequência. Aí bola parada no Gabi. Bate. Explode na marcação. Era uma rascaeta. Vamos Arana. Baixa o Gabigol. Bola é no Cantijo. Toca. Olha o Cantijo. Olha o Cantijo. Patrick de Paula. Arana. Vai invertendo ela no Guga. Brigou. Voltou com o Cantijo. Ainda o Timão na pressão. Errou. Outro passe o Cantijo. Gabi força. Recupera. Tocou ali o Yuri para o Guga. Cruzamento. Passa por todo mundo. Ainda o Timão. O Cantijo de novo. Ele errou três passes no mesmo lance. Veríssimo. Vai Cantijo. A gente insistindo com ele. Gabi gol. Yuri. A rascaeta pediu. Recebeu. Dá para chutar no gol. Bola batendo o Carly. Bola no alto. João Vitor briga. Ganha. A rascaeta tem a posse dela. Vamos sair time. Já esticou a bola. Vai sobrando para o Claudinho. O Gabi está no meio. Livraço. 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 Solta a pancada. Loureiro. Esse canteio aí para o Botafogo. Bola levantada. Gabi gol ajudando. A defesa mais uma vez salvando. William completa. A bola sobra no Yuri Alberto. Vamos tentar dar velocidade. Arranca ali. Marcação está empurrando. Está puxando. Fazendo falta. Segue tudo, mano. Yuri dá o tapinha de leve no Claudinho. Dá vantagem, seu juiz. E torçar. Vai trazer. Trouxe ela no meio. Aqui o Arrascaeta tentou tirar no carrinho. Voltou ainda com o Botafogo. Tabelinha. Vitor Sá. Cruzamento. Bate em cima. Sobra com o Corinthians. Afasta ali no Yuri Alberto. Tem contra-ataque, bebê. Tem contra-ataque. William arrasca. Gabi está pedindo. O Yuri está passando. O Claudinho também. Para quem ele toca, deu o tapo errado. Luiz Fernando recebeu. Olha o Botafogo chegando. Veríssimo está no combate. Deixou cruzar. Perdeu. O Matheus Nascimento. Saída com o William. Ele entrou para ter essa qualidade aí na saída de bola para o Timão. Vem trazendo ela até onde dá. Escora no Patrick de Paula. Aí o Guilherme Arana. Já no sacrifício. Daqui a pouco a gente vai ter que tirar, velho. Senão não vai ter como. Esticou lá no Guga. Errado. O Guga brigou. O Guga ganhou. O Corinthians chega. Vamos, linha de fundo. Olha na boa. Olha na boa. Cruzar. Ah, para, velho. Para. A gente parou. Pensou. Olhou. E errou o cruzamento. Mexer geral, velho. O Arana está certa para baixo. A gente se estiu com ele. Vamos tirar os dois laterais. E lá no ataque, Vina, né? Vina novamente para tentar decidir. Vamos meter o Brenner também no lugar do Yuri Alberto. Mexidas no varejo aí para o Timão. Bola para o Vina. Já está em campo distribuindo essa. Patrick de Paula. Demorou. Quase perde. Ayrton Lucas. Volta. Time vai achando espaço. Esse é o William. Chegou na boa. Preparou. Tocou. Ah, cara. O Gabi fez o corta-luz. Volta ainda com o Timão. Ayrton Lucas. Quem acompanha, velho. São três de acréscimo. Ayrton erra o passe. Vai ter a última descida aí o Corinthians. Ayrton Lucas. Protegeu. Falta nele, hein? Falta nele. Vamos achar alguém para jogar essa bola na área. Vai todo mundo. Quem sabe até o nosso goleiro. Vai Patrick de Paula. Caraca, velho. Não vai dar para cruzar, mano. Está todo mundo ali marcado. O Patrick manda. Enfiada de bola no Claudinho. A tentativa, a ideia foi até boa. Mas a execução foi ridícula. Agora é secar o Palmeiras, mano. A gente empata em casa contra o Botafogo. O Palmeiras vence na Arena do Grêmio. 3x1, cara. Mas a gente segue na liderança pelos 10 gols de saldo a mais que eles. Vamos firme e forte. Segue firme. Olha o Flamengo, cara. A nenhum ponto da zona do rebaixamento. A Chape tem o mesmo número de pontos. Situação ridícula. E a gente empatou com o penúltimo colocado. E tem bola rolando aí contra o Cuiabá, velho. E na Arena Pantanal a gente tem que buscar a vitória. O Palmeiras encostou de vez. E a disputa vai até a última rodada pelo jeito. Aqui o Guga toca. Patrick de Paula no Arana. Corinthians deu uma caída. O time focando aí na Libertadores. Roger Guedes voltando ao time titular agora no Brasileiro. Não seta para baixo. Arrasca aí para botar aquele veneno, hein. Vai lá. No veneno, no veneno. Primeiro o Paul Patrick de Paula. O zagueiro tira dos pés dele. Falta mais do que perigosa defendendo no manual. Valdívia na barreira. Bola tocada na área. Patrick tira o Roger Guedes. Está ali esperando essa bola, mas não consegue o domínio. O time do Corinthians todo recuado para partir no contra-ataque e tomar essa bola. Vamos lá, Roger Guedes. Chega ali. Chegou o Patrick. O Yuri está com ela. Já viu o Gabi. Vamos lançar o Roger Guedes. Que bola de contra-ataque. Valeu. A gente voltar. Roger Guedes. Vem goleiro. Vem goleiro. Vem goleiro. Toma adentro. Gol do Corinthians. Zé do artilheiro. Volta a marcar o Roger Guedes. 1 a 0 para cima do Cuiabá. Que contra-ataque. O trio de ataque voltou para ajudar na bola lá na nossa defesa. O Yuri toca para o Gabi. O Gabi para o Roger Guedes. Que contra-ataque. E aí tem esse escanteio. Vem bola subindo. Tirou mal. Bola pingou. Botou lá dentro. Não estava impedido, cara. É gol do Cuiabá. André Balada empata. Bora sair, time. Olha o Yuri passando, hein. Olha o Yuri. Na saída de bola tem cavada para ele. Sobrou no Roger Guedes. No Gabigol. Vai Arrascaeta. Vai todo mundo tentando chutar. A bola não sobra. Impressionante. O zagueiro ali ficou na frente. Não deixou a gente finalizar. Vai o Michael. Brigou. Tocou no Gabi. Aí o Yuri passou. O Yuri vai ficar na cara do goleiro. Defendeu. Tinha o Roger Guedes do lado. Mas ele estava marcado. A Arana vem saindo. Tocou no Roger Guedes. Aí bola à frente. O Arrascaeta tem o Gabi. Tem o Yuri. Bola no Yuri. Devolveu para o Arrasca. Limpa essa. Tentou ali. Ah, mano. Forçou no passe. André Balada vai tentar o giro. Protegeu. O Arrascaeta faz a falta. Não Arrascaeta. O Arrascaeta, cara, não está vivendo um bom momento. O Vina está jogando muito. E o Arrasca me faz essa falta. E a cobrança? Lá dentro, mano. Cuiabá vira, velho. Cuiabá vira. Bola no contra pé ali do João Paulo. Cobrança indefensável. Ele nem pulou, cara. Eu estava no manual. Mas ele não saltou para tentar fazer a defesa. Virada do Cuiabá. Agora o bicho pega. Aqui o Corinthians tenta já responder na saída do gol. Tentou bola. Não deu. Vai sobrando com o Cuiabá de novo. A gente se manda para o ataque e vai dar o terceiro para eles. Olha o drama. Olha o drama do Corinthians. O time está baixando, contando como certa essa vitória. Tomou a virada. Mas ainda tem muito jogo. Dá para a gente buscar, velho. É só ter calma e parar de afobar. Dar esses passos aí. Vai mais uma para o Cuiabá. Protegeu a tabela no Alisson. Vai. Opa. Deu ruim. Deu ruim. 3 a 1 para o Cuiabá. 3 a 1 para o Cuiabá. André. Segundo gol. Vamos dar uma mexida, né? A Rascaeta seta para baixo. Eu nem vi, cara. E tem lá o Veríssimo também. Talvez pode ser um dos motivos. Vamos sacar ele. Vamos botar um outro atacante. Vai o Claudinho para o jogo. E vamos tirar o lateral. O Arana. E também, mano, vai ter que tirar, né? O Fagner vai no lugar do Guga. Aí o Corinthians sai com ela aí no meio. Maicon. Bola para o Yuri Alberto. Já forçou e deu bom. Vina. Gabi. Aí o Roger Guedes cavou no Vina. Ele vai chegar. Ele agarrou com o zagueiro. Roger Guedes passou. Recebeu o passe. O João Lucas está marcando. O Guedes levou a melhor. Vai, mano. Vai, cruza essa bola aí rapidinho no Gabi. Ih, ele acerta, mas o goleiro estava fácil. Ainda tem o Cuiabá querendo fazer mais um. Rafael Gava perdeu. Fim de papo, cara. Uma derrota que, sinceramente, eu não esperava de maneira alguma. 3x1 para o Cuiabá. Olha o Palmeiras. 1x0 no Havaí. A gente perde a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter tropeçou. Nos ajudou. Mas o Palmeiras assumiu, cara. A partida agora é contra o Juventude. Mais do que nunca obrigação e muita de vencer na Neoquímica Arena. Mantivemos o time titular e vamos lá. Arrascaeta aqui trazendo ameaçado até de perder a vaga, cara. Ele não está jogando bem e o Vina vem jogando bem quando entra. Deu vacilo e perdeu. Retoma. O Maicon tentava no Arrasca. O Uruguai pediu para bater essa. Vamos ver, né, Arrasca. Caprichou, bateu no meio, velho. Não fez curva. Eu não sei o motivo. Já esticou bola para o Yuri. Tem o Gabi. Domina o Roger Guedes livre. Protegeu, girou. Roger Guedes. Goleiro defende. Batida direta. Para, velho. Ah, gol de falta facinha, hein, mano. Cobrança rapidaça ali. Nem deu para ver. E o João Paulo, mano. Eu não coloquei no manual. Ele que foi mal mesmo na bola. Ele pulou para dentro. Que isso, João Paulo? Domina o Gabi. Toca com o Yuri. Passou o Roger Guedes. Um bolão para o Guedes. Vai fazer para empatar. Boa, time. É gol do Corinthians. Roger, Roger, Roger Guedes. Yuri Alberto sensacional na assistência. O Guedes dominou nada. A gente já chegou batendo no canto oposto do contrapé. Acabou uma falta o Roger Guedes. O jogo está acabando. Na verdade, a falta foi no Yuri. É Maicon na batida, né, pai? Capricha, Maicon. Solta aquele pancadão no meio do gol. Saiu fraco também. Segunda etapa é para virar esse jogo, hein, mano. O Corinthians joga bem melhor. Juventude só teve o gol da falta. A única finalização deles. Aí, bola vem pelo meio. Ganhou. Está com o Arrasca. Do Arrasca para o Gabi. Se apresenta o Yuri Alberto. Devolveu o Gabi. Vai para bater. De repente, era melhor devolver para o Arrascaeta. Bota ela no chão. Vamos trazer, vamos trazer. Yuri pede, mas ele manda no Gabi. Calcanhazinho. Yuri. Devolve para o Gabi. Esperou. Tocou a frente. Vai sobrando no Roger Guedes. O artilheiro do Brasileiro. Para no goleiro. Sobra no Maicon. Vai de novo. Patrick de Paula. Chegou. Soltou a bomba. Ela desvia na marcação. E amortece para o goleiro. Bola no Maicon. Distribui ela lá no Arana. A bola é boa demais. Guilherme Arana atrás. Aí o toque no Roger Guedes para o Yuri Alberto. Gol. Gol do Corinthians. E o Yuri Alberto. Vira, vira, virou na Neuquímica Arena. Boa jogada ali, cara. A gente acreditou. O Arrascaeta agora dando a assistência. E o Yuri sozinho, né? A marcação do Juventude também está de sacanagem. Guilherme Parede traz ela. Arrascaeta. Chega rasgando. Chega tomando. Recupera. Aliás, é o Guilherme Arana que tomou essa. Ele adianta para o Roger Guedes. Caraca. Vai, vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vem falta o Juventude. Vem bola perigosíssima. Fechando. Passando. E morrendo em tiro de meta. Vamos sacar o Arrasca. Vai o Vina como sempre. E o Claudinho, cara. Vamos colocar no lugar do Guedes. Está mais cansado. Dá essa chance para ele. Essa moral. E o Brenner, cara. Vamos meter no lugar do Yuri Alberto. Lá no meio está cansado o Maicon. Vai o Cantijo mesmo. E lá na lateral o Arana não está aguentando os jogos. Vai o Ayrton Lucas. Todas as alterações possíveis. O time acha espaço ali na defesa do Juventude. Olha o que eu estou falando. Domina o Gabi. Tocou para o Claudinho. Chega fuzilando. Vai, vai, vai. Que isso? Defendeu o João Paulo. Meu amigo. Quase que a gente toma o gol do empate. E vem o Vina para o contra-ataque. Agora para matar. Claudinho passou. Tem na frente. Esticou ela para o Brenner. Muito forte. O Brenner briga. Valeu que sobrou com o timão. Bota no chão. Vai, sai do impedimento o Brenner. Toma essa bola. É para fazer. Chutou. Travado pelo zagueiro. A gente já bateu uma com Vina, cara. Vamos bater com o Gabi. Que inclusive tem mais overall para a cobrança de falta. Ele quer sair dessa seca. E quem sabe na cobrança. Aí o Gabi. Gabi, gol. Gol. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Gol do Corinthians. O terceiro do timão. Ele volta a marcar depois de uma seca braba. Gabi, gol. Balança a rede. Vários e vários jogos sem fazer, mano. Nada comum de falta. Cobrança perfeita. Bota o Corinthians no terceiro gol. E com esse terceiro gol acabou a partida. A gente vem se secando. O Palmeiras empatam com o América Mineiro. Fica um pontinho a liderança para a gente, mano. A gente vai dar a volta por cima. O time tem que engrenar de novo. Essa vitória pode dar uma confiança. Agora temos o Fortaleza. E na sequência, semifinais da Libertadores, bebê. Tamo junto sempre. E até a próxima. Má. Má. Má.